Pô, o avião passar bem na hora que eu começo a gravar é foguete também, né, caramba? Saco! Olá pessoal, sejam bem-vindos às aventuras de Gui. Eu sou o Gui e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos nossos enfeites natalinos. Esse ano a árvore está mais decorada com aqueles globos, sabe, aquelas bolinhas natalinas e tal. Só que durante muitos anos nós colocamos vários enfeitinhos como esse aqui no fundo. Como esse aviãozinho, sabe, esses bem bonitinhos. E eu acho que como aquele vídeo da coleção de Funko Pop fez sucesso, eu acho que vocês vão gostar desse aqui também. Eu vou mostrar alguns enfeites em detalhe e se eu lembrar a história deles eu vou contar pra vocês. Se não, fica só o enfeite mesmo. Beleza? Vamos lá! Então tá. Esse aqui é um dos enfeites mais antigos que a gente encontrou enquanto vasculhava, né, a coleção. É de madeira, bastante simples. Que acho que é feltro, né? Feltro e madeira. Pizzaria do Noelo. Tem uma pizzazinha aqui na mãozinha dele também. Se bem que essa fatia parece até quase um pedaço de bolo, né? Sim, simpático. Uma coisa que minha mãe sempre fez foi comprar, quando possível, enfeites de mais de uma cor. Como se fosse um pra cada um dos filhos. Então, esse aqui, nós temos o azul, o verde e tem o vermelho, que é da Mel. Ó, tá sem os pezinhos, coitado. Infelizmente não tem o vermelho aqui. Só que é uma coisa que a mãe sempre procurou fazer. Era uma ideia muito legal. Muito bacana. Ó, que simpático esses aqui. Dá aquela sensação realmente de descanso, de relaxamento. A impressão que dá é que o Papai Norte já trabalhou bastante e tá querendo descansar no dia seguinte. Esses aqui são exemplos do que eu falei agora há pouco. Que é essa ideia da mãe de comprar enfeites de três cores diferentes. Em geral azul, verde e vermelho. Pra... como se estivesse... não representando meus irmãos e eu. Mas... não sei, é como se fosse pra cada um de nós, os enfeitinhos. Que é muito simpático. Ele é... puxa, eu não sei se é bisco isso aqui. Esse aqui é um dos mais antigos da coleção. Soldadinho. Aqui nós temos outro enfeite antigo. Esse aqui é o azul. O... tem o vermelho e o verde também. Enfim, não vou ficar mostrando detalhes todos porque vai ficar muito longo. Mas é muito bacana. Aqui tá escrito em inglês, paz na terra. Ele tem esse... Esse poste de iluminação. E um anjinho em cima dele. Olha só. Esses quatro enfeites, que parecem que é pra colocar no dedo, eles também estão entre os mais antigos da nossa coleção de enfeites. A reninha, o ratinho, a arvorezinha e o papai noel propriamente dito. Engraçado que não tem um boneco de neve, né? O que seria esperado. Mas tudo bem, eles são bonitinhos mesmo assim. Os quatro carregando presentinhos na mão. Abaixo, furinho, pra gente colocar no dedo. Naturalmente a gente colocava na própria árvore. Mas sempre, sei lá, às vezes brincava um pouquinho com eles. Bem feitinho, né? Esse aqui é agora mais um enfeitinho de papai noel. Ele aqui em cima de uma lareira. Tadinho. Acabou descolando um pouco. Mas tudo bem, faz parte. Pelo menos ele continua simpático e é só colar de volta. Acho muito legal essa ideia da lareira, sabe? De o papai noel entra pela lareira e tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Pena que aqui no Brasil não é tão comum esse negócio de ter lareira em casa. E sem contar que o Natal aqui é no verão. Então foge um pouco dessa ideia de Ah, temos que nos reunir em torno da lareira pra ficar aquecidos e tudo mais. Outro enfeite antigo. Esse papai noel aqui. Mais um daqueles... É como aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Não é assim o enfeite mais bonito do universo, mas é muito simpático. Tem bastante madeira, feltro e essa barbinha que eu não sei do que é feita. Olha só, um que não tinha aparecido até o momento. Um elemento que seria até natalino se a gente parar pra pensar. Um pinguinzinho. Olha só que bonitinho. Eu achei legal que faz barulho. E a própria bolinha em que ele está sentado, ela tem esses detalhes de estrela e tudo mais. É bem interessante, bem bacana. Aqui um papai noel que parece aqueles negócios de sorteio, de shopping ou sei lá o que. A cartinha que ele escolheu, escrito bom menino. A cartinha que ele pegou, embora aqui não sinalize nenhum local por onde der pra tirar a cartinha. Mas tudo bem, faz parte. Bonitinho, bem detalhado. Esses dois aqui, tem vários desse tipo na coleção. Eu achei muito legal a maneira como eles foram feitos. Isso aqui é biscuit. Super bem feitos, super detalhados. E uma coisa legal é que, assim, dá pra ver se aproximar bem. Acho que a câmera não vai captar. Mas alguns tem umas marquinhas de dedo da pessoa que fez. E ao contrário de pensar que isso é sinal de falta de capricho, eu acho que uma outra marquinha, assim, é... É legal, torna a coisa única. Sabe? Vários detalhezinhos nessas guirlandas. Mas um enfeite com um arco clássico, né? Até... Acho que a panela tá um pouco mais realista. Ele olhando, olhando pelo mundo, vendo a listinha de... Listinha de pessoas dele, né? Não sei se o papai não entrega só pra crianças. Eu suponho que sim. Então, vendo a listinha de crianças, de criancinhas do bem, ao redor do mundo. Bem detalhado, bem feito. Tem as dobras da roupa dele. Esse aqui, eu tava na dúvida se ia conseguir mostrar ele aqui por causa do foco da câmera. Olha que bonitinho. Tem outros desse tipo. Ó, China. Feito na China. Uma raposa natalina. Eu dedico este enfeite ao amigo Eric, do Reading with a Fox. É um blog bem legal. Vamos deixar o link na descrição. Esse aqui, se não me engano, foi a minha que comprou. Eu acho que era de metal. Ela parece uma lixa. Mas parece... É muito... É um tipo de metal. É muito rígida pra ser... Uma lixa normal, sabe? Bonitinho, bem feito. Eu acho legal quando mistura mais de um material. No caso, tem o metal, propriamente dito, e esses tecidos. Esse aqui é o Mr. Darcy, do Orgulho e Preconceito. Um livro da Jane Austen. Esse aqui, se não me engano, eu trouxe pra mãe quando foi lá pro Reino Unido. Lá pra Inglaterra. Muito simpático, Mr. Darcy. A cara dele é engraçada, né? Tem os detalhes aqui da roupa. Bem bacana. Aqui fazem parte de uma série. Ah, enfim, um boneco de neve. É, não, Vapé Noel, boneco de neve. São bem brilhantes. Apesar de serem da mesma série, e obviamente terem semelhanças, tem várias diferenças entre eles. Aqui o carrinho, e o que cada um tá carregando. Engraçada essa árvore aqui, né? Aqui, urso da Coca-Cola. Mentira, não são da Coca-Cola, mas poderiam ser, né? Porque, ó... Focar, focar... Aí sim. Acho que a câmera foca devagarinho. Pra não fazer barulho. Bonito, né? Bem feito. Tem um detalhe aqui que essa parte aqui, ela é meio... Tinta metalizada. Muito bonitinho. Esse aqui é muito engraçado, porque... Cara, ele parece de gelatina. Ele tá um pouquinho sujo, talvez a câmera não mostre isso, mas ele parece de uma... Gelatina da vontade de comer. Olha ali. Ele foi fabricado em 97. Aqui tem mais alguns... Dessa coleção. Parece de gelatina. Ursi na guirlanda. Anjinho. Segurando... Um cogumelo. Um sorvete. Ah, é pra ser uma vela isso aqui. Mas ficou meio estranho. Um boneco de... Isso aqui é um boneco de neve amarelo. Ok. E uma rininha bonitinha. Olha só. Pena que cortaram lá no meio, porque... Só tem um lado. Gente, que medo essa aqui. Porque os outros, eles estão... Meio de 3, 4. Não dá pra ver o rosto inteiro. Mas essa aqui eles cortaram no meio, cara. Caramba. Que medo. Outro enfeite clássico da coleção. O homem de neve. Que parece que ele se bronzeou. E ele tem sobrancelhas. A impressão que dá é que... Era um polaco que transformaram num boneco de neve. Só que não virou neve. Virou um... Enfim. Apesar dessa estranheza, ele é bonitinho. E apesar de estar faltando aqui... Um detalhe. Pra mostrar que isso aqui são abafadores de ouvido. São protetores. Dá a impressão de que... Eu não sei como... Tem alguns que a gente analisa e eles vão ficando cada vez mais estranhos. Conforme a gente olha. Mas tudo bem. O ratinho, eu acho que ele ganhou de presente um queijo. E aqui nós temos outro. Acredito que seja da mesma coleção. A cara. Isso tem cara... Tem cara de ser como se fosse a esposa dele. Porque é comum você desenhar os cílios quando é pra representar uma mulher. Então, é o senhor e a senhora boneco de neve polaco. Outro efeito pequenininho que eu achei que não ia aparecer direito aqui. Pai Noelzinho Thor com o seu martelo. Provavelmente lutando contra gigantes de gelo. Fica o Pai Noel pescando. Acabou se pescando, coitado. Acontece. Aqui é um efeito um pouco mais impessoal. Estrelinha. Uma lua. Acho que tinha o sol também. Tá guardado. Não poderia deixar de mostrar a casinha que eu uso aqui no fundo dos vídeos. Eu acho muito bonita essa casinha. Muito simpática, aconchegante. E ela tem luzes. Yeah, balada! Não poderia deixar de mostrar também. Eu espero que a Disney não se incomode. Mas esses enfeites aqui. Do Mickey. Tem duas versões do Mickey diferentes. Tem da Minnie. A impressão que dá é que ela está mostrando a calcinha dela. Nós não entendemos neste mérito. E tem também o pateta. Papai Noel em veículos. E também seguindo aquele que eu falei para vocês de ter de três cores. E o papai Noel enchendo a cara enquanto pilota um avião. Olha que exemplo, hein? Que exemplo. Para finalizar. Esse papai Noel aqui que balança. Eu usei ele algumas vezes em fotos para o Instagram. É isso. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram da coleção de enfeites? Gente, aqui no YouTube tem essa limitação de a gente não poder colocar imagens, links nos comentários. Por isso eu vou convidar vocês a irem no Facebook, na fanpage das Aventuras de Gui. No post desse vídeo. E postar foto dos enfeites de Natal favoritos de vocês. Da casa de vocês. Se possível, contando uma história. Eu acho que vai ser bacana. Então, talvez eu consiga montar um pequeno vídeo. Um postzinho sobre isso. O que vocês acham? Então, eu deixo esse convite para vocês. Mais uma vez, agradeço o carinho. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Valeu, gente! Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Muito obrigado pela atenção. E até semana que vem. E aí E aí E aí E aí O que é isso?